O Pato Basquete voltou a jogar em casa depois de uma sequência de três jogos fora. No ginásio do SESI, com o apoio do torcedor, o time da casa voltou a vencer. O Pato começou melhor, abriu vantagem sobre o visitante, mas saiu perdendo o primeiro quarto, que fechou em 13 a 15. O segundo foi superior à União Corinthians, vencendo por 23 a 13. O terceiro quarto foi de domínio total do Pato Basquete, 18 a 9. E o último quarto, a diferença foi de um ponto, perdeu 25 a 26. A União Corinthians é um time muito próximo do nosso, de estatísticas, todas as estatísticas deles são muito próximas da nossa. Eles também têm feito bons jogos, jogos duros com times da ponta, ganhando jogos, perdendo jogos também, então a gente sabia que seria duro. Nós conseguimos abaixar o número de pontos deles no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, que a gente deixou eles mais abaixo da média deles. E conseguimos manter isso, que estava sendo uma dificuldade para a gente manter no terceiro quarto, a transição para o quarto quarto. O placar do jogo fechou em 79 a 63. Vitória importante para o Pato Basquete, que vinha de uma sequência de derrotas. Essa vitória é muito importante para aquele objetivo maior nosso, que é a classificação para os playoffs, e aí passo a passo, passar pela primeira vez de um confronto de playoffs, embarcando no segundo playoff. A gente vinha de uma sequência de derrotas, então foi importantíssimo ter essa vitória em casa, a gente sabe tanto que está disputado no BBB, então qualquer vitória é importantíssima. Hoje o time está de parabéns, principalmente pela defesa que fez, mas agora descansar por as pernas em volta, sexta-feira tem um grande jogo com o time de Caxias, que é uma equipe muito forte também, para a gente tentar fechar esse ano bem. O jogo de amanhã, sexta-feira, contra o Caxias, será às 19h30, no ginásio do SESI. O jogo de amanhã, sexta-feira.